Olá, tudo bom? Meu nome é Moisés Pereira Gonçalves, estou aqui na minha recuperação, hoje já acordei, já estou me sentindo melhor, me sentindo bem e queria deixar uma mensagem para os irmãos, uma mensagem vinda dos céus. Eu quero falar, profetizar sobre a tua vida, que aquilo que você anseia, aquilo que você deseja no fundo do teu coração, o Senhor Jesus, ele é fiel para cumprir, o Senhor Jesus, ele irá fazer acontecer na sua vida, creia, irmão, se ele lhe prometeu algo, ele é fiel para cumprir, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependam, creia, espere, ore, espere no Senhor, que a tua vitória irá vir, independente da sua situação, não olhe para a sua circunstância, não olhe para o que as pessoas falam ao teu respeito, do que as pessoas desacreditem de você, acredite nele, acredite no seu potencial, acredite que você irá conseguir, que você tem um Deus fiel na sua frente, você tem um Senhor dos Exércitos, você tem um Senhor Jesus na sua vida. Então, irmãos, é muito motivo de alegria, eu sou muito alegre em Senhor, por estar aqui hoje, vivo, por tantas as coisas que eu já passei na vida, por hoje ter conquistado a minha vitória, por hoje eu ter uma família, por hoje o Senhor ter me tirado do fundo do poço, por hoje o Senhor ter me levantado como profeta de Deus, que eu me sinto um homem de Deus hoje. O Senhor é fiel, o Senhor Jesus, Ele te tira do lamaçal, e te faz sentar entre príncipes e princesas desta terra. Então não desanime, irmão, não desanime, irmão, se o seu filho está nas drogas, se o seu filho está na prostituição, no homossexualismo, no tráfico, confia no Senhor dos Exércitos, que Ele fará na sua vida. Tenha fé, mãe, tenha fé, pai, que Deus irá concluir aquilo que Ele tem na vida de cada um de vocês. Creia, não desista, não pare, continua, vá em frente, você está no caminho certo. O caminho é o Senhor Jesus, Ele cura, Ele salva, Ele batiza, Ele renova, Ele santifica a tua igreja. O Senhor santifica, o Senhor lhe usa como uma talaia. O Senhor confunde os que são e usa os que não são desta terra. Então receba, receba a providência de Deus, a unção do Senhor Jesus em tua vida. Receba, receba paz em teu coração. Aleluia, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir. Assim, desde já, venho lhe agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito da minha vida, ó Pai. Como tu és fiel, Senhor. Aleluia, Jesus, como o Senhor é fiel para concretizar aquilo que tanto eu ansiei para conseguir. Aleluia, Pai, como que eu sou feliz pela minha cirurgia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado por tudo, por tudo, Jesus, que o Senhor tem feito da minha vida, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém, Jesus.